Ele lançou o filme Luca. E será que ele é o melhor filme da Pixar? Será que ele é o pior filme da Pixar? Venha que no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o filme Luca. Luca, mais novo filme da Pixar está entre nós. Eu acho muito difícil começar uma crítica tanto da Disney como da Pixar sem começar falando da animação. E a animação aqui é fantástica. Eu gosto muito de como ela é feita, eu gosto muito dos detalhes da animação. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Tem cenas que parecem quadros e tem cenas que eu acho que se não tivesse nenhum personagem em tela, você até diria que parece nem ser a animação de tão bem feita e de tão detalhada que ela é. É algo de impressionar e encher os olhos. Tanto quando está fora da água, nos detalhes mais da cidade ou até da ilha, onde o filme passa uma boa parte, passando pra dentro da água, que também é muito bem feito. Mas mesmo assim, apesar de cada vez os detalhes estarem mais reais, parecendo até que nem é animação, eu gosto que do mesmo jeito os personagens continuam tendo traços muito infantis. Isso também é muito bom, porque ele consegue fazer com que o filme ainda fique naquela área bem lúdica e que funcione perfeitamente pras crianças. E eu também gosto muito de uma coisa da animação, que é o seguinte, essa parte mais lúdica da animação facilita com que em alguns momentos do filme, onde principalmente o Luca está tendo alguns pensamentos sobre o que seria o mundo onde ele gostaria de estar, essa parte é muito bem feita por causa disso. Eles conseguem brincar, explorar e fazer uma animação muito boa aqui. Outra coisa que vale destacar da animação seria as cores. Eu gosto muito das cores de Luca, desde a parte destaque grande do azul e do verde que tem embaixo d'água, passando até pra cidade onde tem um grande destaque do verde, do amarelo, do vermelho. Eu gosto bastante das cores desse filme e eu acho que elas funcionam muito bem e dão um ar de aventura, de diversão, que ajuda nessa parte do filme também. Mas saindo um pouco da animação, a gente chega na parte da história. A história em si, ela não é nada de surpreendente, nada de outro mundo incrível e com certeza ela não é nem perto a melhor história da Pixar. Mas eu não vejo isso como um ponto super negativo. É óbvio, isso é ruim porque quando você para pensar em Luca, você não fica com vontade de querer rever ele várias vezes, como acontece imediatamente quando você termina um filme da Pixar. Mas mesmo assim, isso não faz com que a história seja ruim. Ela só não é tão marcante como as outras. Mas ela é bem interessante, é uma aventura divertida, é uma aventura gostosa, que faz com que, mesmo que esse não seja nem de perto o melhor filme da Pixar, seja uma história divertida. Eu acho que a única coisa que me incomoda um pouco da história são algumas resoluções para algumas coisas. Por exemplo, o filme tinha muito potencial na parte da forma do braço dos personagens do filme ou do pai de outro personagem. E eu acho que nesses dois pontos, por exemplo, o filme não explorou bem e deu resoluções muito rápidas. Eu acho que esse é o problema da história para mim. Ela é bem apresentada, ela é bem construída, ela é interessante, mas eu acho que em alguns pontos, ela não conseguiu explorar tão bem alguns fatores que eles tinham e que era muito interessante. Tinha um potencial muito grande ali. Eu também não gosto nem um pouco do antagonista do filme. Eu acho que ele não é tão marcante, tão relevante e não tem tanta força assim. Eu acho que para uma história simples, como estava sendo contada, o antagonista ele meio que surge de uma maneira meio que normal também. Ele parece que combina com a história. Isso é bom, mas eu acho que a falta de ele não ser tão marcante me incomoda um pouco. Outra coisa que eu queria elogiar do filme, ainda na parte técnica, seria a trilha sonora. A trilha sonora chamou muito a minha atenção. Eu fiquei pensando nela muito tempo depois do filme, porque ela é muito marcante, muito gostosa de se ouvir. É muito boa e compõe muito bem aquela história e combina com aquele clima italiano aonde o filme se passa. Inclusive, eu gostei muito que o compositor do filme fez várias homenagens a alguns compositores clássicos de filmes italianos. Isso foi muito interessante para mim. Lembrou algumas batidas, lembraram algumas coisas. E isso eu gostei bastante. Eu também gostei bastante da estética dos personagens do filme, dos monstros. Eu sei que foi bem feito também, só para não deixar passar essa parte mais das cores, da estética e tal. Outro fator do filme que eu acho que poderia ter sido melhor e que eu vejo como o grande problema desse filme seria em relação ao terceiro ato. Porque é o seguinte, o filme... Mas isso não é só por causa dele. Praticamente todo filme de animação tem esse problema, que é ter um primeiro ato, que ele apresenta bem aquele universo, aqueles personagens. O segundo ato, onde você gosta daquele universo, aprende mais sobre ele, aprende mais sobre os personagens. Só que aí parece que eles não sabem que o filme está acabando. E aí é que vive o problema. Porque o Lucas sofre do mesmo mal de quase todas as animações que é. O terceiro ato parece que tem que acabar o filme rápido e tudo acontece rápido. Parece, na minha opinião, que a desculpa que eles dão para encerrar o filme é um pouquinho apressada. Poderiam ter construído um pouco melhor e trabalhado um pouco melhor o final do filme para chegar nesse desenrolar, que seria muito mais interessante do que eles fizeram aqui. Para fechar a crítica de Lucas, eu só queria elogiar mais uma coisa que eu até achei que estava faltando no filme e no final apareceu com força, que é a grande mensagem do filme. A Pixar sempre tem grandes mensagens no seu filme e aqui não foi diferente. É uma mensagem de aceitação, de aceitar o próximo, de aceitar o que é diferente. E eu achei essa mensagem muito boa e muito poderosa, principalmente para os dias de hoje. Concluindo, Luca não é nem de perto o melhor filme da Pixar. Mas isso não faz com que ele seja um filme ruim. Ele tem uma trilha sonora sensacional, personagens interessantes, uma história bem escrita e bem contada, e uma animação te encher os olhos. E por isso que eu fecho Luca com uma nota 7,5 de 10. Curte o vídeo para fortalecer o canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E aí, o que você achou do filme Luca? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.